Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o início de GTA San Andreas No PS5. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Lembrando que o canal é parceiro da MVP Controles, lá tem diversos controles personalizados e usando o cupom Viciados em VG, você garante 5% de desconto. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom gente, tô começando um novo jogo aqui, eu tinha jogado até a parte da Catalina em live com vocês, mas foi lá na Twitch. Então agora eu tô começando desde o início, pra não ser realmente o início aqui no PS5 pra vocês. Ele ia falar de um jeito tão diferente, tipo, a cara ganha. Os negócios da maleta dele com cima da Rockstar é legal. Olha, que linda! Eu vou pegar isso, Hernandes. Ei, isso é meu papel, cara. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro de drogas. É meu dinheiro, cara. Ei, não se preocupe, eu vou fazer isso depois. Ah. Bem-vindo de volta, Carl. Prazer de voltar. Você não esqueceu de nós, não você, garoto? Não, não, Officer Tampinney. Eu estava só perguntando o que você levou tanto tempo. Get in the car. Ease up, cara. Ai, damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, ei, sorry. My bag. Ei, man, my bag. Ai, Deus. Dá pra entender umas coisas. Não sou bilíngue, mas até consigo. Até consigo entender os negócios. Não é muita coisa não, mas dá. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pindleberry. A fine man, I might ask. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This is harmless country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pindleberry's down. We'll be right over here, Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Roland Heights Baller. Now I represent a Grove Street in five years. But the Ballers won't give a shit. Vamos lá, gente. Cata a bike. Comenta aqui embaixo o que vocês fazem no início de GTA San Andreas. Se vocês catam a bike ou se vocês vazam e... Como que dá? Se vocês vazam e pegam o carro, roubam o carro. Comenta aqui embaixo o que vocês fazem. Ó, lembrando que eu não sou uma boa motorista. Deu nem tempo de falar. Quer ver? Vai pegar o carro. Ah, não. Foi. Porque às vezes... Nossa, me dá raiva quando acontece isso. Aperta triângulo. Pra pegar uma coisa e vai na outra. Sério? 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 O que que é isso? Esse povo não sabe dirigir? Tá chegando. Meu Deus, Cassiane do céu. Vamos lá. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Só eu mesma pra fazer uns negócios desses. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, eu preciso comentar uma coisa com vocês. É, eu vi um vídeo no YouTube que eu fiquei pesquisando, né? Depois que eu zerei pela primeira vez. Fiquei pesquisando um vídeo sobre o GTA San Andreas. E houve um vídeo muito da hora, eu não lembro o canal. Se eu achar o vídeo, eu coloco na descrição pra vocês. Quero ver, tipo, se eu achar o vídeo, tipo, se eu achar, eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição pra vocês verem, né? A sombra é muito estranha. E aí, tipo, se eu achar. que você faz um americano que você faz um americano, diga-lhe! Carl, não diga-lhe nada, cara! As longas ele lhe tratá-lo bem, respeitá-lo, e ele é morto. Como você vai dizer isso? Como é que é qualquer negócio de sua vida? F*** você, amor! Oh, f***! Asshole! Let me go again. Maravilha! Tudo! Tudo! O que você quer dizer? O que, aparte de sua mãe morta? As coisas estão indo realmente mal. Deixa eu te mostrar, mano. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ai, que susto. Esse estilo dá pra não ressuscitar, viu? Pô, ele tá andando sozinho, porque eu nem mexi na mão da loja. Vou muito rápido, porque não vai dar ruim. Ai, sai, 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 sai. Que que eu? Ai, era pra ter virado, eu fiz cagada. Pô, eu já vou morrer na primeira missão. Vai, 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 corre, corre. Não tá correndo, vai, não tá correndo. Sai! Ah, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Vai, vai, não vai, não vai, não corre. Corre, CJ. Corre. Vai por aqui que ele vai lá. Nossa Senhora, vai ter ruim assim, ó. Que vixi. Ai, eu vou tentar ao máximo não usar códigos. Eles vão por aqui, acho que é. Ai, eu vou fazer cagada. Fiz cagada. Pô, gente, eu sou uma péssima motorista mesmo, tá? Quem acompanha aqui o canal faz tempo já sabe disso. Eu sou melhorzinha do Arizona, mas também não é tanto. Chegar primeiro que eles. Vai, 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 vai. Ah, para. Aí não corre. Vai, CJ, corre. Ah, pelo amor de Deus. Ganhamos. Olha a boca. I got a whole lot going on, tired. I'll catch you all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Beleza, vamos salvar o jogo pra continuar aqui. To save the game, pick up the... não sei o que. Save the game will advance time by six hours. Bilingue, era só? Gente, eu pulei porque tinha música, tá? Deixa eu tirar as músicas aqui, porque aí na próxima eu acho que consigo colocar. Ah, mas já tá. Tá apertando R2, tá aqui, gente? Bora cortar o cabelo. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vamo ver. É, deixa eu ver. Não, não gostei. Vamo ver esse aqui. Deixa eu ver outro. Pô, eu tô com 350 Ai, meu, ficou horrível Pô, CJ, você não fica bonito de forma ao cu Se fosse o Jimmy, tava tudo resolvido Deixa eu ver o que que é isso Ah, CJ, você vai com esse mesmo Meu Deus, que coisa rir Vai com esse, CJ Lindão, ó Gatinho Comeu uma pizza agora Beleza Ah, eu não quero um Lilão Vamos lá Bicho, eu tô com 200 contos só A mesma pizza não deve ter tão caro assim Deixa eu comprar Deixa eu ver Oh, é isso Olha a cara dele Não sei o que é pior de mira Eu ou o cara ali Corre, corre, corre Sai, 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 sai Ai, Deus, a polícia está me perseguindo na primeira missão Mas não é roubo o cara Oi, polícia, tudo certinho Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para não perder nada Quero convidar você a me seguir lá na Twitch Faço lives lá quase todos os dias Sempre às oito e meia E também aqui na descrição vai ter o nosso link do Discord, ok? Entre lá que você vai gostar bastante Agradeço especialmente a todos os membros do canal Que vão estar passando aqui na tela E é isso Até o próximo vídeo Tchau